Bons ventos me levem Nas asas de um anjo eu vou voar Já estou entregue Eu não consigo viver longe de você Não, Deus é bom Ele vai te pôr no meu caminho na hora certa A gente não vai ficar sozinho, pode crer Que a gente se completa, dá pra nascer Amor bonito assim Bons ventos me levem Mais alto do que onde eu quero estar Nada mais me apraz do que estar em sua companhia Quando eu te encontro é hora de me perder Deus é bom Ele vai te pôr no meu caminho na hora certa A gente não vai ficar sozinho, pode crer Que a gente se completa, dá pra nascer Amor bonito assim Deus é bom Deus é bom Ele vai te pôr no meu caminho na hora certa A gente não vai ficar sozinho, pode crer Que a gente se completa, dá pra nascer Amor bonito assim Bons ventos me levem Eu te pôr no meu caminho na hora certa Amor bonito assim Amor bonito assim Obrigado.